Olá, a dica de hoje será rejuvenescimento. É importante cuidar da pele, não somente numa idade mais avançada. Nós devemos começar a cuidar da pele aos 30 anos, que é a idade que começa a acontecer a perda do colágeno. Então, até os 30 anos, nossa pele produz colágeno naturalmente. Após os 30 anos, esse colágeno começa a degradar. E aí, já é interessante estar cuidando. Como podemos começar a cuidar dessa pele? Primeiro ponto, protetor solar. É imprescindível utilizar protetor solar, não só aos 30 anos. Desde a adolescência e a juventude, é importante que ele é o maior preventivo de rugas e também de manchas, consequentemente. Segundo ponto, hidratar bem a pele. É importante estar utilizando um bom hidratante. Lembrando que tem que ser um hidratante de acordo com o seu tipo de pele. Se for uma pele mais oleosa, tem que ser um hidratante tóxico, um serum, uma emulsão. Se for uma pele mais seca, posso estar utilizando um hidratante com base cremosa. Mas, é sempre importante definir esse tipo de pele para poder escolher o produto correto. Um ativo muito utilizado hoje em dia, muito falado, é o ácido hialurônico. Ele é encontrado na maioria dos cosméticos. E ele tem uma importante função de hidratação. E, além disso, ele é um ativo que repõe a coesão da célula. Então, ele é um ativo que existe na derme. Nós temos naturalmente. E ele faz esse preenchimento da ruga e da pele. Por isso que se fala tanto dele e se encontra na maioria dos cosméticos anti-envelhecimento. Então, se você encontrar um produto com ácido hialurônico, pode apostar e ir tranquilamente que vai ser bem legal. E, de praxe, é sempre bom lembrar. Beber bastante água, se alimentar corretamente, com alimentos que contenham vitaminas, para ter uma pele bem saudável. Terminamos as dicas por hoje. Espero que tenham gostado. E cuidem bem da pele e da alimentação. Nos vemos na próxima. Jéssica Bordignon Estética Avançada Bioclin, Avenida Dr. Jorge Tibirissá, 291 Centro Mojiminim. Fone 98310-2918